Valeu essa? Espera que eu só tô com uma amendoim aqui no... Fábio Santos! Ah, garoto, você sabe que eu tô ali... Atrás de você pra fazer essa entrevista já faz tempo. Jamais. Não, no bom sentido. Ele tá nos recebendo com aquele gelo vioral tradicional. Pô, a Lê Oliveira responde. Você se inscreve, você recomenda, você faz o da sineta lá. Nunca aceita esse da sineta, o diretor. Clica no sininho e aí você vai receber a notificação no teu... Você entende esse negócio de... Do sininho? Não. Isso aí eu acho... Do YouTube, não sei o quê. Não, eu tô por fora, velho. Mas as crianças arrebentam. As crianças sabem tudo de YouTube. O dia inteiro, o dia inteiro isso aí, né? Eles acham que são YouTubers já, né? Isso aí eu vou falar uma coisa. Pode falar, querido. Pode... Ó, esse negócio de YouTuber, isso aí é a pior praga que tem na história do... O que que é isso? Parece a TV Colosso, diretor. Isso é YouTube, tem que acabar esse negócio de YouTuber aqui. Esse programa é no YouTuber mesmo, viu? Tá. Só pra você ficar assim, né? O que que vai acontecer? Vai assim, com o latido? Vai. Al! Que calor é esse? Você não vai suar, porque senão vai pegar mal pra mim, falando sério. Ai, cara. Vai pegar mal pra mim. Pelo amor de Deus, velho. Saulo sem eucalipto. Ô, diretor. Isso aqui tá mais quente do que a ex-residência do Breno lá na Alemanha. Você é louco. Você sabe que aqui a gente fala um pouco do coiso e fala também mal. Tá. Fala as coisas na verdade, tá bom? Você que tem o negócio na escalação que eu faço, você é o lateral Viagra. Hum. Aquele que sobe pra botar pra dentro. Isso é importante. Ou o lateral Atriz Pornô. Tá como é que é o lateral Atriz Pornô? Nunca foge do pau. Isso aí. Você tem, você de vez em quando pra dar criatividade e tal. Você vai no Brasileirinhas, no X-Videos, você dá uma soltada. Tem que dar uma olhadinha, né? Faz parte. Porque hoje a gente tem que sempre perguntar, Fábio. Quem nunca entrou no X-Videos, né? Quem nunca que eu falo isso aí. Falo pra muita coisa, viu? Quem nunca. Eu falo muita coisa, principalmente na base ali, tem muita coisa que o pessoal esconde. Agora, tem algum ator ou atriz que você admira, trabalha profissionalmente, é lógico, né? Porque nós temos o Cinema Adulto Nacional. Sabe o que eu acho engraçado? Porque às vezes a gente encontra essas atrizes na rua, em algum restaurante, porra. Aí você tá com a esposa, né? Com a nega véia. Aí você quer comentar com ela que você conhece a atriz. Você fica um pouco constrante. Aí eu já fico um pouco quieto, né? Dá uma seguradinha. Porra, aquela menina é famosa. Eu não sei muito bem onde ouviu o trabalho dela. Fala que é YouTube. Hoje em dia tá tudo YouTube. Não é? Eu gosto também bastante. Aliás, um abraço pra Márcia Imperator. Que ela é muito raçuda, muito voluntariosa. Isso aí, se é que você me entende. Ale Oliveira, responde o seguinte. Você mandou o vídeo lá? Os malditos... Ai, meu pai do céu, Oliveira. Sim, vou dar uma segurada. Você... Tem uma sauna... Ó, tem uma... Dá não, velho. Tem sunga e eucalipto? A gente faz uma sauninha, não? Gostosa? Que calor é esse, velho? Dá não, velho. Por isso que eu nem gosto de beber, você sabe, né? Mas tô fazendo esse gelo aí. Se você puder parar de rir um pouco pra ajudar a gente... O que acontece? Eu não consigo, velho. Meu cabelo quando fica, piscina, velho. Esse negócio que eu tenho problema é com isso, cara. Ataque de riso. Você tem esse gelo? Direto, em preleção. Direto, em pre... Achei que era o cabelo. Caraca, meu. Joga o eucalipto. Ataque de riso, pô. Em preleção, direto. Você tá brincando. Eu falo nada, minha cabeça vai longe. Me dá ataque de riso. Pô, tem que pensar um monte de coisa, cara. Você tá brincando da preleça? E aí, professor? Que isso, cara? Isso tá normal, não, cara? Que isso, rapaz? Você mora num vulcão? O Ale Oliveira responde. Você mandou... Eu acho que eu desidratado. O Ale Oliveira responde. É o seguinte. Eu tô aqui com você suando. Pra caralho. O cara, você mandou um vídeo lá, lembra? Mandou rápido, inclusive. Dois anos pra mandar. Você, pra ver, demorou mais uns três dias. Tem muito vídeo. Sabe aquele negócio de WhatsApp? Tem muita... Você troca muita alegria, uma coisa, virilha. Aí, você mandou o vídeo, os caras fizeram as perguntas pra vocês. Tio Chico, já deselegante ou... Já, né? Não, é um apelido carinhoso. Eles gostam? Já pegou muito o rebote do R10 na Night? Não, eu joguei com ele. Com R10? Não, não joguei com ele. Pô, tá sabendo legal. Tá sabendo legal, pô. Tá sabendo legal. Bacana, né? Já. Mas tinha, na época de 13 anos atrás, de solteiro, você tinha algum companheiro, assim, que você gostava de vez em quando? Que, não sei. Tardelli, né? Tardelli era meu irmão desde a base de São Paulo. Vocês ficaram muito tempo lá convivendo junto. Já, desde moleque. Quando a gente subiu profissional junto, a gente... Gostava. Conseguiu fazer alguma coisinha em São Paulo. Ah, isso é a coisa mais importante que tem nessa vida. É fazer uma coisinha. É amizade. Eu ia falar fazer uma coisinha. A caneta de letra contra o Palmeiras foi o drible mais bonito da sua carreira? Ah, foi, sem dúvida. Mas foi, você deu uma deitada, né? Foi, foi bonito. O drible foi bonito. E depois dá aquela caída normal pra dar foto, pra dar replay. Se não, não dá replay, né? Pra dar uma segurada, né? Pra dar uma segurada. Mas foi, sem dúvida nenhuma. Foi o drible mais bonito da minha carreira. André Rocha, de todos os clubes que você já passou, qual tem a torcida mais apaixonada e vibrante? Pô, já joguei em clubes grandes, né, cara? Todos os clubes que eu joguei no Brasil são enormes. A torcida do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é diferente de todas as outras. Pela maneira como ela é apaixonada, ela apoia realmente os 90 minutos. É um clube de massa, parecido com o Atlético Mineiro, né? É a torcida do povo mesmo, que a gente diz, né? Então, Atlético e Corinthians são as torcidas, assim, que eu creio que são mais parecidas nesse sentido. E você já teve problema com as torcidas, não? Sempre, de vez em quando, sai um tumulto, uma coisa? Ah, pô, no Corinthians era invasão semanal, né? Tinha sempre invasão. É, então já era uma questão meio que a rotina fazia da programação e já saía. Invasão na sexta de manhã. Isso é organização. É organização. Estrutura, velho. Gabriel Vinícius, a rivalidade Cruzeiro e Galo é maior que Corinthians e São Paulo? Aqui são duas equipes só, então, né? Ela é maior, mas a repercussão do Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, eu acredito que seja um pouco maior. Eu já joguei Grenal também, pra mim, eu acho que é o clássico mais disputado que tem, assim, que de rivalidade mesmo. Mas são, pô, são todos clássicos legais pra caramba de se jogar. Eu tive a oportunidade de jogar tanto pelo São Paulo como pelo Corinthians, do Galo, do Grêmio. São clássicos grandes e sempre muito bons de jogar. Mas a impressão que dá, vendo de fora, assim, sem viver o dia a dia, é quando tem estado que tem dois gigantes, assim, que a rivalidade fica mais acentuada, né? Fica, fica. A cidade para, né, cara? E a semana inteira falando do clássico, depois a semana inteira, depois falando do pós-clássico, sem dúvida nenhuma. É mais pressão, assim, nesse sentido, do que um Corinthians que tem São Paulo, tem Santos, tem Palmeiras, você perdeu um, você ganha outro, tá beleza? Aqui você não pode perder clássico, senão você é zoado o ano inteiro. Todo mundo fala bem de você pra caramba. Na frente, né? Por trás, os caras sabem que os caras dão uma quebrada, né? Mas mentira, todo mundo fala bem de você pra caramba e por isso que o Ale Oliveira responde, vem aqui. Você sabe que sempre tem um gelo, né? Também, isso aí, pra dar uma soltada. Sauninha de graça. Pô, isso aí é coisa, né? Que você toma e você já pega ao mesmo tempo. Isso aí é coisa linda. Possível ficar bêbado aqui, né? Não tem como, isso aí lutei, cara. O Lucas Dias e o Léo Escarion está fazendo pequenos grassejos com a sua pequena cabeça de rolon. O Lucas falou, que shampoo você usa? E os cariontes, é do careca que elas gostam mais? É que aí, foi a cabeça do rolon, eu queria saber qual que ele estava falando. Não, do desodorante, eu acho que ele estava... Não, de qual cabelo, entendeu? Sim, entendi, entendi, entendi. Eu não uso, cara, não uso nada. É muito mais prático, assim, tá melhor. Com quantos anos você encarecou de vez, assim, de ser? Pô, no Grêmio já começou a cair, falhar. Começou a ficar igual ao campo do Juventus, na Rojavari. Aí, pô, no Corinthians, fiquei um tempo, o Alessandro me enchi o saco pra ficar raspando, que o Alessandro também era careca. Teve um dia lá que eu raspei, passei a máquina, desci pro café da noite, ninguém falou nada. Nem percebeu. É. Você vê que já estava meio derrota, né? Ou eles combinaram de falar, não vamos assustar. O que o rapaz perguntou, os cariontes, se faz sucesso com a mulherada, se... Assim, não, não que... É, não sei. Se faz, ninguém demonstra. Mas às vezes tem o... Na rede social, sabe? É. Às vezes você... O pessoal não costuma elogiar muito, não. Não fala muito. Não. Na estética, não fala. Não, não. Ah, não acha você feio, feio? Feio, ponto. Fraco de feição, eu acho que seria a palavra mais... Não, não, mas você não tá... É, portanto é ter carisma, pô. É isso que é o mais importante. O feio sempre fala isso, né? Isso é simpático. Libertadores de 2012 ou Mundial? Essa é uma pergunta difícil. A Libertadores foi muito especial, porque a pressão era muito grande pra ganhar, né? E a maneira como foi invicto, sofremos 4 gols só em 14 jogos. Eu joguei os 14 jogos, os 90 minutos. Mas Mundial é Mundial, né? É difícil eu ganhar, ainda mais jogando por uma equipe brasileira. Então, fico com o Mundial. Já foi o último em, sei lá, 10 anos que conseguiu bater o Europeu, né? E eu tive a chance de estar pelo São Paulo também em 2005, né? Eu era reserva e jamais pensei que eu pudesse ter a oportunidade novamente de voltar ao Japão. E voltei pelo maior rival jogando como titular. Então, pô, pra mim foi especial demais. Você é um dos poucos jogadores que é bi. Não, você tá louco, cara. É bicampeão, você é de Mundial. Leonardo Silva, você tem cara de ser mó da zoeira. Mó da zoeira é tipo... Conta uma boa aí pra nós. Vixe! As melhor, normalmente não pode falar, tá? Só pra te dar essa letra aí. Você tem muito essa negócio de mania, assim, né? É. Às vezes, por exemplo, tem que falar com a esposa antes do jogo. E às vezes a patroa, às vezes a patroa, a dona encrenca, no meu caso, ela briga comigo e eu não sei nem porquê. E aí, no teu caso, se a mulher não tá uma boa sorte antes do jogo... Ah, babou. Aí deu ruim. E quando tá brigada um pouco? Ah, ela faz o esforço dela lá, né? Você deixou uma gravação? Boa sorte, Fábio. Não, pô. Não, mas esse dia que ela tá brigada comigo, ela não tava falando comigo mesmo. Nada? Nada. E eu mandava mensagem, ela não respondia e no ônibus eu ligava, ela não atendia e eu mandei uma mensagem. Falei, ó, por favor, tu me conhece, não vamos misturar as coisas, né, cara? Isso aqui é a coisa mais... Isso aqui é profissional. Tá louco. Aí ela ligou, acho que não sei se ela ligou, mandou mensagem, não, ela ligou e falou boa sorte, desligou. Falei, ah, pronto. Tá bom. Mais uma semana de crédito. Já deu aliviado. Mas se não, todo jogo tem que falar boa sorte. Todo jogo. Eu não falo no telefone, ela dificilmente eu falo no telefone, né? Mensagem só, né? E com 13 anos de casado, muito menos, né? Então é só boa sorte, vai com Deus, te amo, pronto. Obrigado. Vamos que vamos. Mas então tem que falar boa, o que mais tem que fazer no dia do jogo? Cara, eu vou mudando. Eu sou aquele supersticioso que não fica focado só naquilo, entendeu? Ele é um pouco doente, mas é moderno. Isso aí é coisa, não é que, sabe? É, a superstição... Isso, mas você vai... Não, cara, tem uma porrada de coisa que eu tenho que fazer. Na lista. Arrumar o quarto inteiro, toalha tem que estar arrumada, cama, última descedor. É uma coisa que eu não aqueço no time de colete. Tem uma coisa que se chama camareira, né? Pois é, ela me ama. A do Galo me ama. Ser um quarto que ela não arruma é o meu. Sério? Você faz tudo ali? Faço tudo. E aqui na tua casa você faz também? Não. É que eu não peguei essas... A meia aí também não é perfeito. É porque lá não sai do meu bolso, aqui sai, né? Então deixa ela trabalhar, pô. Ah, quer mais, arrumar o quarto. Eu sou a última a descer do ônibus, sou a última a entrar no campo. Eu não aqueço no time de colete. Ah, é? É. Eu tenho que chutar a bola com o pé direito no dia primeiro. Tem uma bola parada aqui em casa assim, eu tenho que dar o chute com o pé direito. São as loucuras aí, cara. Caminho de carro. Tem que fazer uns caminhos, pode estar trânsito, o que for eu tenho que fazer um caminho. Pessoal, mas ele é normal. Você que tá vendo o negócio e fala, ah, não, não. Isso é coisa normal que todo mundo dá. Vem uma bola, chuta, vai o mesmo caminho, arruma uma coisa do... Isso é isso. É que o pessoal malda. Mas você tá bem, você olha, você tá bem realmente. Futigalo. Vocês zonam Elias por causa daquela pança dele? Não, acho que não, né? Não, Elias ele tá naquela fase de... Que o Ronaldo já esteve, que o Douglas esteve também, do estômago alto. Ah, tem um... Tem um pouquinho. Parece um B minúsculo. Pode subir. A bunda pra trás, a barriga pra frente. A danajura bonita. Mas porra, e por azar nosso, o percentual de gordura dele, peso, é tudo mais baixo que quase todo mundo lá. Então a gente tenta zoar ele, aí ele... Mas ele deita. Dá essa e não tem como zoar. Eu tenho um estômago também, que o meu estômago pode jogar basquete. De tão alto que ele tá, que ele sabe. Isso é coisa que acontece. O Vitor Flores, você pretende voltar a vestir a camisa do Corinthians ainda? Pô, eu renovei meu contrato com o Galo agora até 2020, né? E quando eu pretendo cumpri-lo até o final, vou acabar com... Pô, então agora dá pra comprar um ar-condicionado até, né? Pois é, o 35... O 35... O ventilador melhor. Puta vida! Puta que pariu, velho. E vamos ver, cara. Tem um cataveito aqui, mas você que não tá vendo? Tem um cataveito, se não bate... Mentira, que estrutura, caralho. Não é? Os caras veem que eu tô todo cagado aqui, vai falar porra, com ar... Pô, você tá suando entrevistando o Fábio, imagina quando entrevistar um jogador de verdade. Vocês fizeram a olho do Saara, isso aí? Não. Tá, mas você renovou até 20, vai ficar aí... É, eu vou ficar aqui, pretendo ficar aqui, 34, 35 anos, aí vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não sei se eu tenho condições de até 40, não. Você olhando pra tua carreira, ainda que tem... Graças a Deus, tem mais... Opa! Não é pra parar? Ele não quer que você pare. É, a ração tá boa, né? É. Mas o... Ah, essa aí é mais brabo, ó. Se fechar a cortina, ele... É. E fecha as portas aqui também, pô. Já tá calor, fecha a cortina. Ele fecha as suas portas. Sem medo, você, calma. Cara, eu olho pra você e me dá vontade de... E o cabelo, de boneca velha? Aí, foi bem. Eu tô me entusando aqui, mas eu tô rindo tanto, eu tô todo suado. Que isso, cara. Motovlog, em qual time europeu você gostaria de jogar? Você não tem Europa, né? Eu joguei seis meses no Mônaco, da França. Ah, é verdade. E... Cara, eu tive várias oportunidades, assim, de sair do país, até porque eu tenho passaporte, né? Meu pai é português, então você tendo passaporte, você tem facilidade pra jogar em outras equipes. Mas as propostas que sempre chegaram não foi o que eu imaginava. Mas teu contrato com o Mônaco não era de seis meses? Era de seis meses. Foi quando acabou meu contrato, eu rescindi o contrato com São Paulo, eu fiz seis meses de contrato no Mônaco, eu fui no meio da temporada, com a esperança de renovar e quem sabe fazer outros. A gente iria ganhar um dinheiro maior, enfim. Era o que apareceu pro momento ali. E foi um período muito complicado, minha esposa tava grávida, eu tinha 21, 22 anos, e ela ficou no Brasil, eu fiquei lá, eu só fui conhecer minha filha com três meses. Então a experiência não foi tão agradável. E quando eu voltei, aí eu já não quis mais sair depois do país. E por isso que eu acabei fazendo minha carreira toda quase, praticamente, no Brasil, né? Então eu nunca tive essa vontade toda, assim, de jogar na Europa. Óbvio que tem clubes maravilhosos aí, cidades e países pra se viver, mas não tem um time especial, assim, na minha vida, que eu falei, puxa, queria ter jogado nesse time. E carreira vitoriosa aqui no Brasil, tudo, tá tranquilo, aí não foi pra lá. É, não precisou tanto. Campeonato francês, Monaco 2, Cebolinha também 2. Nossa, meu pai do céu. Quem é o cara mais resenha, ih, tem bastante aí, hein? Que você jogou, e você ainda tem algum sonho dentro do futebol? Caraca, resenha, cara. Nossa, eu peguei várias, várias resenhas aí. Você tem os teus amigos aí, o Edilson, Douglas? Edilson, Douglas, Renato Augusto, a gente era resenha pra caramba. É, tem uma turma bacana, a gente, dá pra brincar legal. Algum sonho no futebol? Você ganhou muita coisa, né? Eu tenho o sonho de conquistar um título grande, agora pelo Atlético, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que faz muito tempo que não conquista. Tenho o sonho de conquistar uma Copa do Brasil, que eu nunca, nunca ganhei. Você tem dois Mundial, dois Libertadores, um Brasileiro. Brasileiro, Recopa, Estadual. E a Copa do Brasil, não consegui ganhar, perdi uma final aqui do Atlético contra o Grêmio. E sonho em conquistar, cara. Eu quero conquistar cada vez mais títulos. A gente sabe que a carreira do jogador passa rápido, então você tem que ganhar pra ficar marcado, pra ter história pra contar. E é com essa ambição, esses são os meus objetivos. Tá bom. Mas você tem história pra caramba. Tem. De título e de história também, que aquelas que não... É. Tudo bem. Você entendeu, né? Na época de Corinthians, quem era o jogador mais feio e o mais louco, assim, mais aloprado? Feio? Joguei com um cara feio, hein? Vitor Júnior. Ah, eu conheci ele. Vitor Júnior é feio. Gente finíssima, mas feio... Não é feio. Feio eu acho que é muito forte. É deficiente estético. Caralítico. Paralítico da cara. Não é? Porque é uma coisa mais... Caralítico. Não é? Aham. Uma coisa mais carinhosa. Vitor Júnior. E o mais maluco é o Sheik. O Sheik era o mais doente da cabeça, que chegava atrasado todo dia. Dava trabalho, helicóptero. Macaca, todo mundo. O cara até é macaca, selinho. O cara é o mais doente da cabeça. É, ele tem uma história boa. E ele também é muito tempo solteiro, né, o Fábio? Isso aí também é dar uma ajudada para a pessoa. Ajuda o cara... Ser feliz, né? Você sabe isso? Eu sou topiado da esposa. Bem, a hora que a minha chegou, não dá nem para eu concordar contigo. Isso é mentira. Isso é coisa... Deixa eu falar só uma coisa. Tudo bem? Televisão é uma coisa de mentira. Tudo bem, linda? Televisão não tem... Você sabe, né? Não tem nada a ver. Já não gostou, já. Em que fase da sua carreira você realmente viu que daria certo no futebol? Ah, quando eu subi profissional. No São Paulo. Com 17 anos. Eu fui, disputei uma taça São Paulo e naquelas sortes do futebol, que não era nem a minha categoria. O Oswaldo de Oliveira, que era o treinador do profissional, foi assistir o primeiro jogo e aquela confusão de o lateral ter machucado, o outro rescindir o contrato, enfim, acabei jogando, fiz um gol nesse jogo e ele já pediu para eu subir. Acabei subindo na frente de outros vários jogadores. Eu era juvenil e joguei no 20, fiz três jogos nos juniores e já fui para o profissional em 2003 e eu vi que as coisas iam caminhar para eu ser jogador de chutebol. Então, o Oswaldo de Oliveira, que é o pai da criança? Ah, sem dúvida nenhuma. Cara, todo mundo fala bem do Oswaldo, todo jogador, todo mundo. Ah, o Oswaldo é diferente demais, né, cara? O Oswaldo é um cara bacana, trata todos os jogadores de forma igual, aquele que está aparecendo, está bem, para aquele guri que está subindo da base. Então, é um cara que tudo que ganhou na vida, né, foi mais do que merecido. Shiryu? Shiryu? Você jogou no Japão. É. É o quê? Shiryu? Shiryu. Não é, Shiryu. Shiryu, 1-4-7. Qual foi o jogo mais importante da sua carreira até hoje? Ah, vou falar a vó com o Chelsea, é. Contra o Chelsea, 2012, Corinthians e Chelsea. Algum jogador já fez o que o Rodrigo fez, o zagueiro da Ponte Preta, fez lá com o Trelles, em você? Não, jamais. Pô, o Rodrigo é meu irmão, né, cara? O Rodrigo é meu parceirão, joguei com ele no São Paulo, joguei com ele no Grêmio. Dedo marrom, né? E até hoje eu pergunto, cara, o que que tu fez, cara? Até hoje ele não sabe me responder, né, e tomara, tomara que ele possa dar a volta por cima aí e encontrar um clube mais rápido, mas comigo, graças a Deus, não aconteceu. Ninguém chegou ali. Não, não, nem perto. E não tem 40 anos, como no meu caso, eu tô com 44. Já fez, já, Lê? Eu fiz, porque o que acontece é o seguinte, deixa eu te falar, que é uma coisa até um pouco constrangedora, né? Imagino. O que acontece, eu fui treinador do pessoal de medicina, aí durante muito tempo, treinador de futsal e futebol, aí passa o tempo, os caras se formam, doutor e tudo, né? E o, coisa, o urologista, urologista, sabe? Ele foi fazer o exame em mim, o cara que eu tinha se treinador dele. Inclusive, no meu time ele era reserva, quer dizer, ele já tinha... Chegou o meu momento. E aí ele queria botar no grupo, no WhatsApp, a hora do exame, que é uma hora delicada pra mim. Fazer ao vivo, fazer ao vivo no Instagram. E aí, e todos os detalhes, ele conta mesmo pra quem quiser ouvir, daí ele... Uma hora que ele começou o exame mesmo, que sabe? Que você, ui, sentiu um pouco, né? O coisa, ele falou, o que você tá sentindo? Falei, amor. Tanto que na hora que eu falei o exame, eu falei assim, ô doutor, é o doutor Pompeu, que é. Doutor, como é que você tá fazendo o exame, se as tuas duas mãos estão no meu ombro? Sabe, alguma coisa? Mas ele é preocupado... Mas ele é preocupado comigo, que no dia seguinte ele ligou. Falou, e aí, Eli, o que você tá sentindo? Tô saudade. Esse foi o Fábio Santos, rapaziada, que nos recebeu aqui com muito carinho. É um calor humano que... Isso aí não tem... Vai falar, ó, calor humano aqui, juro por Deus. A gente tá aqui no programa... É pra beber mais. Trinta números, né? Sei lá, trinta... Ninguém recebeu... Quem você quer que o Ale Oliveira responda? Quem que você quer que o Ale Oliveira responda em entrevista aí, que você quer? Olha o Robinho do Cruzeiro, que tá mais fácil. Já tá aqui, já, né? Tá. Pode ser o Robinho. O Robinho do Cruzeiro, não? Porra! É, o Robinho pode ser o Robinho. Aí, diretor, vamos fazer o Robinho? Já tá aqui do lado. Resenha também. Então é isso aí, o Fábio já deu a dica dele, agora falta você. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Tamo junto. Abraço, é nóis. Corra!